O que aconteceu com aquele sentimento Cadê aquele brilho do teu olhar? Não deixe que o tempo apague a nossa história Porque ainda é tempo pra recomeçar Eu só sei dizer que te amo Que te amo demais Eu só sei dizer que te amo Que te amo demais Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você eu fico no sufoco Senta aqui pra gente conversar Vem, tu imagina numa assustada É amor e não mundo de fadas Eu nasci pra te amar, parabéns Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você eu fico no sufoco Senta aqui pra gente conversar Senta aqui pra gente conversar Vem, tu imagina numa assustada É amor e não mundo de fadas Vem, tu imagina numa assustada 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 Vem, tu imagina numa assustada